Enquanto a trindade louvava o divino Mas entre os presentes um moço que ouvia Com diplomacia chamou-lhe atenção Eu venho pedir-lhe seu mal brasileiro Que trate o roceiro com educação Jogando pra trás os cabelos compridos Um gesto atrevido falou arrogante Quem és o caipira com esta rompança De dar confiança me é humilhante Meu pai tem riqueza e na sociedade Só faço amizade com gente importante E quem te apoia caipira atrasado Procure atestado de ignorante Respondeu o moço com educação Vim ver o sertão onde fui criado Agora a verdade tem que vir à tona Não me impressiona seu pavo furado Que vale essa panca de rico fingido Se és atrevido ou mal educado Sou pobre e humilde mas digo a verdade E na faculdade eu fui diplomado Respeito e defendo o nosso roceiro Que ganha dinheiro lavrando o chão Sem ele coitado de alguns que enriquecem E às vezes se esquecem que comem feijão Vou ouvindo essas frases toda cabotada Em fila formada apertaram-lhe a mão Meu moço grampino vencido pra dava Eu não esperava por esta lição E às vezes se esquecem que comem feijão